Alô, alô galera, aquele abraço para KTO, o papo agora é Série B, porque terminou a décima primeira rodada nesta quinta-feira à noite com dois jogos. O Vila, em Goiânia, bateu o Mirassol por 1x0, Mirassol perdeu a chance de entrar no G4. Depois tivemos em Fortaleza, Ceará 0 e Sport também 0. Com um empate, o Sport ingressou no G4 e tirou o Santos da zona de classificação para a Série A da próxima temporada. Ao empatar o Sport, apenas empatar, o Sport perdeu a chance de ser líder no final desta rodada. América, Havaí, Operário e Sport fecham o G4. A zona de acesso, a zona de classificação para a Série A do ano que vem. Brusque, CRB, Ituano e Guarani estão no Z4, caindo hoje para a Série C, para a terceira divisão do futebol no Brasil. A partir de agora, um balanço da Série B até agora, depois de 11 rodadas, a projeção da próxima rodada e quantos pontos o seu time tem que fazer para subir ou então para não cair para a Série E, para a Série C da próxima temporada, para a terceira divisão do ano que vem. Antes, uma dica da KTO, está aqui ó, kto.com. Entra lá, te inscreve, faz o teu primeiro depósito e usa o código promocional Paulinho. Vamos nessa então, nova classificação, atualizadíssima até a 11ª rodada. Fechamos a 11ª rodada nesta quinta-feira, então, classificação atualizada. Subindo hoje para a Série A do ano que vem. América Líder, 21 pontos, 6 vitórias, saldo 6. Havaí, na segunda posição, 21 pontos, 6 vitórias, saldo 4. Operaio, 21 pontos, 6 vitórias, saldo 3. E o Esporte com 19 pontos na tabela, portanto, esta é a posição de momento de acesso para a Série A da próxima temporada. Ainda faltam 27 rodadas para terminarmos a Série B deste ano. Ok? São 38. O Esporte tem o jogo atrasado para fazer contra o CRB. Se vencer o jogo atrasado, de 19 vai a 22 e assume a liderança. O Santos acabou saindo com o empate do Esporte com o Ceará e Fortaleza em 0x0. O Peixe saiu do G4. Santos, 18 pontos, Goiás, 18, Curitiba, 18, Mirassol e Vila Nova, 17, Ceará, 16, Novo Horizontino, 13, Chape, 14, Botafogo, 13, Ponte, Amazonas e Paissandu com 12. Segue aqui brigando por um lugar no G4. Por enquanto, brigando para escapar do rebaixamento, estão no Z4 hoje, Brusque com 10, CRB com 9, Ituano com 7 e o Guarani com 5 pontos na tabela. Vou projetar na sequência já essas questões importantes com vocês. Mas antes disso, lembrando que o Esporte tem um jogo atrasado, quem mais aqui? O Botafogo de Ribeirão Preto tem um jogo atrasado e o CRB tem dois jogos atrasados por fazer contra Botafogo e contra o Esporte. O Esporte pode ser líder, ok? Se vencer o jogo atrasado. O Botafogo, se vencer o jogo atrasado, no máximo vai 16, não entra no G4. Mas o CRB aqui, se vencer um dos dois jogos atrasados, digamos que se o jogo atrasado fosse disputado nesta sexta-feira, vencendo um dos jogos atrasados, o CRB sairia do Z4. Parte de cima da tabela, pessoal. Projeção de momento. O importante da CRB não é ser campeão da CRB. É ficar pelo menos na quarta posição, porque os quatro primeiros sobem para a Serie A do ano que vem. É claro que é legal ser campeão da CRB do brasileiro, mas o mais importante é subir, é ir para a Serie A, para a primeira divisão. Então a projeção de momento é a seguinte. Com base, atenção pessoal, com base no quarto colocado que é o Esporte. O Esporte tem aqui, ó, 63% de aproveitamento até agora. Projeção de 72 pontos. Então, a projeção de momento está altíssima para garantir pelo menos a quarta vaga. 72 pontos para garantir pelo menos o quarto lugar e acesso para a Serie A do ano que vem. Beleza? Rebaixamento. Vou pegar aqui, ó. Décimo sexto colocado. É o Paissandu. É o balizador de momento. Pela campanha que tem hoje, de 36%, o Paissandu chegaria no final do campeonato com 41 pontos. Então, por enquanto, 41 pontos para escapar do rebaixamento. 72, 72 para subir, 41 para escapar do rebaixamento para a Serie C da próxima temporada. Vamos à próxima rodada, que começa no sábado. Vai ter jogos sábado, domingo, segunda e só termina na terça-feira da semana que vem. Vamos lá. Sábado, 5 da tarde, tem CRB e Guarani, tem Operário e Botafogo. 9 da noite, Ituano e Brusque. Domingo, dois jogos. 4 da tarde, Chapecoense e Paissandu. 6 e meia, Vila Nova e Goiás. É o clássico goiano nessa rodada, que é a 12ª. Segunda-feira, apenas um jogo. 7 da noite, tem Esporte e Novo Horizontino. E na terça-feira, dia 25, quatro partidas fechando esta 12ª rodada. 7 da noite, dois jogos. Mirassol e Santos, América e Havaí. 9 horas, tem Ponte Preta e Ceará. E aí sim, fechando a rodada, 9 e meia, Amazonas e Curitiba. São os jogos da 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. América, Havaí, Operário e Esporte, neste momento, seriam os quatro que saíram subindo para a Série A do ano que vem. No momento, o Santos, com 18 pontos, ficaria, permaneceria na Série B para 2025. Fui! 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 Fui!